O que eu tenho que ir lá no céu, não é um avião não, você tá doido? Olha aí, pô! Você tá acompanhando nós, hein? Pô, na frente, tá longe, hein? Você tá nadando em volta? Eu nunca acreditei em ovnis, extraterrestres ou coisas do tipo Até que, em uma noite, em 2021, eu vivi uma experiência assustadora e inexplicável Eu estava voltando de moto, de uma viagem de trabalho de São Paulo para Belo Horizonte Quando fui surpreendido por uma luz branca, que me seguiu por mais de 100 quilômetros Era uma sonda, eu tenho certeza Mas não sei de onde veio ou o que queria comigo Essa sonda me perseguiu por quase uma hora, mudando de forma, de tamanho e de posição Ela chegou a dividir em quatro luzes, que me cercaram por todos os lados, como se quisesse me capturar Eu senti um medo terrível, mas também uma curiosidade estranha O que era aquilo e o que queria de mim? Tudo começou por volta das 23 horas da noite Eu estava na rodovia Fernão Dias, numa reta bem longa Quase chegando na divisa entre São Paulo e Minas Gerais Eu olhei no retrovisor da moto e vi uma luz lá atrás, bem distante, uns 2 quilômetros de distância Não dei muita importância, pensei que fosse outro veículo Andei por uns 100 metros e olhei de novo no retrovisor A luz já estava bem mais próxima de mim Ela chegou muito rápido Era uma luz opaca, sem brilho, do tamanho do farol de um carro Eu pilotei por mais 100 metros e olhei de novo A luz estava bem próxima da garupa da moto A uns 10 metros de distância Eu pensei que fosse alguém que queria me ultrapassar Mas não havia nenhuma buzina ou um sinal de luz Essa luz apenas me seguia, silenciosamente Eu acelerei mais E a luz continuou na mesma distância Eu diminuí e a luz também diminuía Mudei de faixa e ela me acompanhava Eu comecei a ficar com muito medo O que era aquilo? Quem estava me perseguindo? Por que não me deixava em paz? Eu era o capitão da PM na época Estava fardado e armado Pensei em parar e confrontar o perseguidor Mas algo me dizia que não era uma boa ideia Então, logo após alguns segundos Já se aproximava do Rio Grande Olhei no retrovisor e a luz não estava mais lá Ela sumiu do nada Andei por mais uns 500 metros E ao atravessar a ponte Olhei no retrovisor e a luz estava de volta Do outro lado da ponte Aí eu acelerei Mas era mês de agosto E havia muita nebrina Muita mesmo, logo à frente Eu tive que diminuir a velocidade Para uns 60 km Aí a luz se aproximou Ficou quase encostada na moto Pelo retrovisor, eu não via Mas por baixo, dava para ver iluminar Pensei que ia me atropelar Mas logo que saí da nebrina A luz continuou me seguindo A uns 20 metros de distância Logo à frente, segui um caminhão Passei por ele Em uma velocidade de 200 km por hora A luz veio e passou por cima do caminhão Logo depois que a sonda passou sobre o caminhão Cheguei na BR-381 E parei no poço de combustível Com muito medo E disse para o frentista Que havia uma luz me seguindo Ele me olhou com uma cara de espanto E me disse para esperar amanhecer Para eu poder continuar Esperei uns 5 minutos Como não acontecia nada Resolvi seguir Logo após, uns 10 km A luz voltou a me seguir de longe na rodovia A pista estava deserta e nublada E não passava carros Parei no poço da PRF No trevo de Cama da Cuia E falei para o policial O que estava acontecendo Ele me deu um café E esperei um pouco E a luz sumiu Resolvi seguir viagem de novo E após uns 12 km Apareceu novamente me seguindo Dessa vez A uns 50 metros de distância Quando eu estava aproximando do trevo Que vira para a cidade de Estrema Passei por vários caminhões E a luz se dividiu em duas Uma do lado esquerdo E a outra do lado direito Olhei e vi uma subir Ficando acima A uns 15 metros do chão E a outra seguindo por baixo No mesmo nível da rodovia Logo à frente Segui um ônibus Passei por ele Em uma velocidade De mais de 200 km por hora As luzes vieram E passaram por cima do ônibus Logo depois que as sondas Passaram sobre o ônibus Cheguei na cidade de Pouso Alegre E parei no posto de combustível Com muito medo E disse para o atendente Que havia duas luzes me seguindo Ele me olhou com uma cara De incredulidade E me disse para eu me acalmar Que devia ser algum reflexo Ou coisa assim Eu não acreditei Mas resolvi seguir caminho Logo após Uns 15 km As luzes voltaram a me seguir De longe na rodovia A pista Estava movimentada E clara E passava vários carros Parei novamente Em um posto da PRF No trevo de Cambuí E falei para o policial O que estava acontecendo Ele me deu um copo d'água Esperei um pouco E as luzes novamente sumiram Como até aquele momento Ela não havia me atacado E nem feito nada Eu resolvi seguir viagem Após uns 15 km Novamente me seguindo Ela apareceu distante um pouco Quando estava aproximando do trevo Que vira para a cidade de Itajuba Passei por vários carros E as luzes se dividiram em quatro Duas de cada lado da rodovia Uma embaixo E a outra em cima Olhei E vi duas descerem Ficando abaixo Uns 5 metros do chão E as outras duas Seguindo por cima No mesmo nível da rodovia Logo à frente Segui um painel luminoso Da Petrobras Que fica Sobre a rodovia Duas das luzes Passaram por cima Do painel Atrás de mim Pensei nessa hora Que eu ia ser abduzido Mas as luzes Desapareceram Já era quase meia noite Assim que saí da cidade De Três Corações E passei pelo parque De exposições agropecuária Tem uma pista dupla Com canteiro central largo Assim que comecei A entrar na rodovia Olhei no retrovisor E vi as quatro luzes Que vinham atrás de mim Sobrevoando o canteiro central A uma altura De uns 10 metros Por uns 500 metros Me seguiram novamente Quando chegou no trevo Que vira para a cidade De Varginha Passei E olhei no retrovisor E as luzes foram ficando enormes E apagaram Como velas Parei novamente No posto da polícia Rodoviária estadual E falei para o sargento Que estava acontecendo Ele me acalmou E disse para esperar O dia amanhecer E dessa vez Foi o que fiz Não insisti mais As luzes Não voltaram a aparecer Desde então Eu não ando de moto à noite Eu nunca mais vi essas luzes Eu quero contar uma história É real E aconteceu com meus pais Na época Que eles moravam Em bom sucesso Um pequeno povoado Que fica próximo A Icó Aqui no Ceará Hoje Os dois vivem Em Fortaleza Capital Pois meu pai Veio embora Com minha mãe Em busca de trabalho Depois que ela ficou Grávida de mim Eu já nasci No nosso atual No nosso atual endereço Mas sempre ouvi histórias Das coisas que aconteceram Por lá E o relato Que eu vou enviar Para vocês É justamente O que aconteceu Com minha mãe Pouco tempo depois Que ela se casou E foi morar Em um terreno Que o meu avô Um rosto liso Sem pelos Com um focinho longo Também tinha dentes enormes E era muito forte E rápido O povo Contava que aquele bicho Saia nas noites De lua cheia E quando Não encontrava ninguém E virava os túmulos Dentro dos cemitérios Para comer os difuntos Minha mãe Eu unia gente Na frente da casa Para contar As histórias Que aconteceram Na época Em que moravam Nesse lugar Todos Tinham medo De sair à noite Principalmente Nas noites De lua cheia Os caçadores Diziam que Nunca Deveriam falar Os nomes Uns dos outros Do mato à noite Pois o corcunda Poderia ouvir E depois Persegui-lo Até em casa Chamando-o Exatamente Pelo nome Que tinha ouvido Outros Falavam que Os dentes Daquele bicho Eram enormes Que ele podia Mascar pedras Como se fossem Frutas Meu pai contou Que teve um homem Que viu aquele bicho E que ficou mudo Porém Uns dizem Que foi porque Quando aquela criatura Passava pela estrada Os cachorros Começaram a latir Curioso para saber O que tinha Do lado de fora Ele saiu E deu de cara Com o corcunda Que fugia dos cachorros Nesse momento Em que a criatura Passava fugindo Sua sombra Tocou o homem Que o fez Surdo na hora Eu prefiro acreditar Que ele ficou doente De tanto medo Que teve Com aquela visão Bom Meu pai Trabalhava de pedreiro Na época Que conheceu Minha mãe Os dois Não demoraram Muito para casar E começaram A morar juntos Pois meu avô Fez questão E até deu Um terreno Para eles Construírem Uma casa E se casarem De uma vez Os dois Entenderam A pressão E firmaram O matrimônio Logo que acabaram De construir Uma pequena casinha Apenas Para os dois Os primeiros meses Foi tudo As mil maravilhas E nada Parecia atrapalhar O amor Dos dois Mas Começaram A aparecer Os serviços Fora E ele teve Que deixá-la Muitas noites Sozinha Naquela casa Minha mãe Dizia Que tinha Muito medo De ficar Abandonada Mas Que no começo Até aceitou Por causa Que era O único jeito De ele trazer O sustento O tempo Passou E quando ele Pegava Outros trabalhos Que o obrigava A ficar fora Por muito tempo Passava As primeiras noites Apenas E o restante Na casa Dos pais As coisas Já não iam Nada Bem Entre os dois Mas Meu pai Não podia Parar de trabalhar Minha mãe Começou a brigar Com meu pai Dizendo Que ele não Tinha se casado Para ficar Sozinha Numa casa À noite E que ele Desse um jeito Naquela situação Meu avô Ainda colocava Lenha na fogueira Dizendo que Ela estava certa E que a principal Obrigação dele Era de dormir Com ela À noite A gota A gota d'água Foi quando Depois de um tempo Sem trabalhar Fora Ele arrumou Um serviço De um final De semana A proposta Era boa E precisavam De dinheiro Na primeira noite Sozinha Minha mãe Conta Que por volta Das nove horas Quando ouviu Uma voz Idêntica Do meu pai Chamando Na estrada Contente Que ele Havia retornado Cedo Ela correu Para a porta Para vê-lo chegar Quando abriu A porta E saiu No terreiro Que dava Para uma estradinha De terra Batida Olhou Para os lados E não viu Ninguém Caminhou Respondendo E chamando O nome De meu pai Por uns metros Da estrada E nada De ninguém Responder de volta Depois de alguns Minutos Ela percebeu Que aquilo Não era Normal E arrepiou Toda Lembrando Das histórias Que contavam Sobre aquela Criatura Imediatamente Correu Para dentro De casa Trencou A porta Toda Se tremendo Ela dizia Que não Estava Ficando louca E que ouviu Perfeitamente Meu pai Chamar Seu nome Mais tarde Ainda com medo Não parava De pensar Em ir Para a casa Dos meus avós Porém Já estava Muito tarde Para caminhar Pelas estradas Escuras Foi a vez Que ela Teve Mais medo Na vida Naquela casa Sozinha Sem relógio Para saber As horas Minha mãe Conta que devia Ser por volta De onze horas Quando a laparina Que estava Em cima Da mesa Próxima A janela Começou A apagar Sozinha Eram Eram duas Lamparinas A gás Que tinham Espalhadas Pela casa Uma Estava Com ela E a outra Ficava acesa Próximo A janela Da cozinha Ela se levantou Da cama E foi acender De novo A chama Que tinha apagado Pensou Que fosse O vento Ela afastou Um pouco Para evitar Que apagasse Novamente E foi Se deitar Alguns minutos Depois A lamparina Voltou A se apagar E ela Já voltou A ficar Com medo Daquilo Ainda sem Crer No que Estava Acontecendo Tornou A acendê-la E afastá-la Ainda mais Da janela Intrigada Com aquilo Resolveu Ver se O vento Passava Pelas frestas Da janela E olhou Para a hora Por um buraco Que tinha Nessa hora Ela disse Que faltou As forças Do corpo E nas pernas E deu um grito Que caiu Para trás Minha mãe Viu a coisa Mais horrível Da vida Dela Encostada À janela Soprando Para apagar O fogo Da lamparina Quando Ela acendeu Lamparina E foi olhar Pela fresta Da janela Para saber Se era O vento Que apagava A chama Viu um rosto Com um focinho Longo Bem encostado Ao buraco Era um rosto Largo Com olhos Grandes E fundos E com tê-los Do pescoço Para baixo Quando faltou As forças Nas pernas Ela caiu E ouviu Quando aquele bicho Correu pelo terreiro Eram passos Tão pesados E feios Que jogou Poeira Na janela E em cima Do telhado Ela ficou No chão Por alguns minutos Em pânico Gritando por ajuda Mas sem que Ninguém Pudesse ouvi-la Quando finalmente Se levantou Correu para a cama E passou O resto da noite Acordada E chorando De medo No dia seguinte Assim que o sol Raiou A primeira coisa Que fez Foi ir para a casa Dos meus avós Depois que Relatar Tudo o que passou Meu avô Ainda foi No local E realmente Viu as pegadas Daquele bicho No chão Apenas na Segunda-feira Meu pai chegou E encontrou Minha mãe Doente Ela sentia Febre E tinha medo Até Das pessoas Que passavam Na estrada Depois de muita Luta E remédios Da minha avó Ela ficou Boa Não teve mais Quem fizesse Ela voltar Para aquela casa E meu pai Teve que parar De trabalhar A noite Para que ela Não o largasse Dois anos Depois Minha mãe Ficou grávida De mim E vieram Para a fortaleza Onde vive Até hoje Essa história Me foi contada Por um amigo meu Chamado Antônio Catigeró O qual Chegou de viagem Do interior Do Maranhão Ele me disse Que estava Em um carro De passeio Modelo Gol Viajando Ele e sua esposa E o amigo Seu Estava Já há um certo Tempo Viajando Até chegar O final Da tarde Já virando Para a noite Nessa etapa Ele passou Por um posto De gasolina De beira De estrada E pediu Eles começaram A passar Por um caminho Todo esburacado O carro Era todo Rebaixado E o deslocamento Era muito Desconfortável A estrada Estava um Um breu louco Pois só se via A frente As laterais E a traseira Era tudo um breu Só Então Um determinado Ponto Da estrada Era um milharal De um lado E de outro Era só mais milharal O carro começou A falhar E não respondia Aos comandos Então Meu motor Não ligava Sendo que só Funcionava A parte elétrica Como só Os faróis De repente Eles ouviram Do lado de fora Do carro Um tipo de um zumbido Como se fosse Um aparelho de barbear Só que mais forte Então Eles começaram A olhar Procurando O que poderia estar Fazendo aquele barulho E foi quando Eles observaram Algo se mexendo No milharal Sendo que Para a surpresa De todos eles Avistaram em seguida Um ser Com aparência De uma esfinge Egípcia Um corpo dourado De um ser Hominídeo Com o rosto De esfinge Em pé Flutuando Esse ser Parou em frente Do carro E nesse momento Todos eles Já estavam tremendo Tentando ligar O carro E ao mesmo tempo Paralisados Diante daquela imagem Extraordinária O ser virou O seu rosto Em suas direções Deu uma encarada E depois virou-se Para outra direção E saiu Em alta velocidade Para o milharal Quando a coisa saiu Imediatamente O carro começou A funcionar E eles saíram Indisparada Em meio aos buracos Da estrada Mas Conseguiram sair Dali Chegando na cidade Mais próxima Eles comentaram O acontecido Com algumas pessoas Descrevendo O que havia visto As pessoas Disseram a eles Que naquele trecho Da estrada Tinha um índice Muito grande De desaparecimentos De pessoas As quais Nunca mais eram encontradas E ninguém sabia O que provocava Esse fato Depois do ocorrido Ele ficou traumatizado E evita A todo custo Viajar à noite Seja por onde for Jonas Morava no campo Com os pais O dia estava Ensolarado Com o céu aberto E Jonas Ficava sozinho Com a sua bola Às vezes Ia para a casa Do vizinho Brincar Com o filho dele Mas hoje Decidiu Ficar em casa Mãe Eu queria Tanto brincar Ou pescar No rio Disse Jonas Nem pensar Filho Aquele rio É mal assombrado Você sabe Como você sabe Que é mal assombrado Você já viu Algum fantasma lá Não filho Depois que ficou Mal assombrado Nunca mais Pisei lá O pai de Jonas Tira o cinto Da cintura E o dobra na mão Dizendo com firmeza No dia em que você Pisar naquele rio Eu vou lhe dar Uma surra Não estou brincando Jonas O menino engole A própria saliva E vai para o quarto No dia seguinte Ele vai até a casa Do vizinho Para conversar Com seu amigo Maurício Eu vou Eu vou Mas se vou ganhar Uma bola Vamos lá Mas vamos ser rápidos E durante o dia Fechado Fechado Maurício Maurício E suspira Aliviado Nas margens do rio Jonas tira a camisa E a bermuda Vou tomar um banho Dá só um pulo E vamos embora Eu não quero demorar Já passou tanto tempo Que nem deve ter Mais fantasmas Por aqui Maurício Pula logo E vamos cair fora Minutos depois Percebendo que seu amigo Demorava no rio Maurício gritou Estou indo embora Eu não devia ter vindo Tchau De repente Jonas começou A se debater na água Como se estivesse Se afogando Socorro Maurício Socorro Gritou ele Da água O amigo Tirou a camisa Rapidamente E tremendo Pulou na água Nadando até Onde Jonas estava Ele pegou Jonas Pelo braço Quase sentiu Algo estranho Algo tocou Seus pés O chão Tocou meu pé Estou no raso Jonas Você está se afogando Te peguei Hein Era o único jeito De fazer Você entrar na água Disse ele rindo Maurício Fechou a cara Mas repentinamente Abriu um sorriso E começou a jogar Água no rosto De Jonas Cara Você é idiota Disse rindo De repente Maurício Saiu da água Dizem que esse rio É assombrado Só porque Três adolescentes Morreram afogados Aqui Acredito Que o povo Ficou traumatizado E não queria mais Que ninguém tomasse Banho nesse rio Disse Jonas Sim Jonas Morreram afogados Aqui E por isso Que não se toma banho Sozinho nesse rio Como nós estamos fazendo Os dois saíram do rio E foram embora Para casa Prometeram O que tinha se passado Naquele lugar No dia seguinte Jonas Foi a casa De Maurício Vamos de novo Convidou ele Hoje não dá Tenho coisa Para fazer Fica para outro dia Jonas Não vá sozinho Cara Se algo acontecer Contigo Não terá ninguém Para te pedir Ajuda Fica tranquilo Não vai acontecer nada Estou indo Jonas Chegou ao rio Viu as árvores Ao redor Pássaros Observou a água Cristalina Enquanto tirava A bermuda Este lugar É um paraíso Disse ele Sorridente Jonas Se deitou na grana Às margens do rio Olhou para o céu azul E relaxou De repente Ele escutou Uma voz Coxichando Ele se levantou E tentou prestar atenção No que dizia O coxicho Foi aumentando De volume Até que ele Entendeu O que estava Sendo dito Você Não é bem-vindo Aqui O coração De Jonas Acelerou Ele olhou Ao redor E uma névoa Começou a envolver O rio E a margem Até que ele Escutou passos Aproximando-se dele A névoa Não deixou ver Quem ou quem era Até que sentiu Um empurrão E caiu Na água De repente Jonas abriu os olhos E percebeu Que ainda estava Deitado na grama Ele se deu conta De que Tinha adormecido Na grama E tido Um pesadelo Ele respirou fundo Foi só um sonho ruim Vou tomar banho Jonas pulou na água Nadou De uma margem A outra E parou Não tem graça A nadar sozinho Vou voltar Para casa Saindo da água Ele se aproximou Da margem E ficou de pé Quando sentiu Algo segurando Seu pé Ai meu Deus Sai daqui Gritou ele Com o coração Batendo rápido Sua perna Estava sendo puxada Com força Enquanto ele Se debatia Até que Sua cabeça Afundou na água Em sua mente Ele pensava Eles tinham razão O que eu vim fazer aqui Ele via Alguém segurando Sua perna Dentro d'água Mas a visão Estava turva Ele não conseguia Identificar quem era Jonas apagou De repente Jonas abriu os olhos Já era noite Ele estava deitado Na grama Com alguém Em cima dele Cara O que você Veio fazer neste rio Aqui não é lugar Para diversão Você devia saber disso Gritou Um menino de azul Como sair do rio Quem é você Questionou Jonas Você estava se afogando Eu te puxei E fiz expiração Boca a boca Quem eu sou Não importa Vá embora daqui Jonas se levantou E correu No meio da escuridão Do matagal Ele escutou risadas Enquanto corria Sentiu alguém Segurando sua roupa Você tem que pagar Uma voz gritou Para Jonas Ele não tem que pagar Pelos erros dos outros Gritou o menino Que o salvou Do afogamento Jonas correu E chegou em casa Molhado Não acredito Que você foi Para o rio Jonas Eu disse Para você não ir Gritou seu pai Com a cinta na mão Sim Eu errei Mas foi errando Que eu percebi Algumas coisas Pai Aquele rio é raso Como alguém Poderia se afogar lá Também me disseram Que eu tinha que pagar Acho que Agora tudo está Se fazendo sentido Na minha cabeça A mãe de Jonas Começou a lacrimejar Filho Seu pai Era sem juízo Naquela época Filho Aqueles moleques Viviam entrando No quintal Roubando goiabas Furtando coisas Isso ocorria direto E eu fiquei com raiva E tinha que fazer Alguma coisa Confessou o pai De Jonas Filho Seu pai aproveitou Que as crianças Estavam no rio E afogou-as Fez parecer Um acidente Agora As crianças Assombram o lugar Sua mãe Com os olhos Cheios de lágrimas Tá bom Eu vou me entregar Eu mereço Disse o pai de Jonas Ele saiu correndo Pela noite escura A polícia Nunca soube de nada Vamos deixar como está Gritou a mãe O pai de Jonas Entrou no carro Sozinho E saiu dirigindo A mãe E o filho Se abraçaram em lágrimas O sono veio E adormeceram Abraçados Na manhã seguinte O telefone toca A mãe de Jonas Atende Senhora Bom dia Aqui é da polícia Sim Meu marido deve estar preso Aí agora né Disse ela tremendo Por que preso Não entendi A informação que tenho Para passar para a senhora É delicada A mãe de Jonas Bebeu um copo d'água E do outro lado da linha O policial Contou o ocorrido A mãe de Jonas O chamou Filho Seu pai se entregou Mas não foi a polícia O corpo dele Foi encontrado Boiando no rio Os olhos de Jonas Se arregalaram E rapidamente Ele baixou a cabeça Olhando para o chão Como se sentisse o peso Da verdade Que todos devem encarar um dia Eu me chamo Ítalo Tenho 48 anos Sou de uma cidade Do interior Do Mato Grosso do Sul Trabalho com analista Em uma indústria Aqui na minha cidade Tudo aconteceu No ano de 2017 Eu sempre fui um cara Que gostava muito De viajar E na maioria das vezes Eu faço essas viagens Junto com minha esposa Sempre que possível Íamos no meu carro Passar o fim de semana Em um lugar diferente Minha esposa Porém nunca gostou Muito de acampar Poucas vezes Ela foi comigo E eu Particularmente Gosto demais Dessa prática De estar Dentro do mato Acampando perto De um rio Se possível Certo dia No meu trabalho Um cara sabendo Que gosto muito De camping Me sugeriu Um camping Que ficava Perto de uma BR Na direção Oeste do estado Eu vi as fotos Na internet E achei o lugar Muito bonito E barato Eu fiquei animado E resolvi ir Convidei a minha esposa Mas ela disse Que eu poderia ir sozinho Ela dormia na casa Da minha sogra Naquele fim de semana Geralmente Geralmente Quando eu acampo Eu prefiro dormir Dentro do meu carro Por ser muito espaçoso E também Para evitar mosquitos No sábado pela manhã Eu acordei Bem animado Por volta das 6 horas Da manhã Tomei o meu banho Tomei um desejum Arrumei todas as coisas Pus dentro do meu carro E peguei a estrada Como era a primeira vez Que eu estava indo Para aquele camping Eu tive que Colocar no GPS Para me orientar Eu levei em torno De uma hora Para chegar No dito camping Algo Que me chamou a atenção É que quando Faltavam os 400 metros Para eu chegar No meu destino Eu passei Em frente a um cemitério Chegando no local Eu fiquei maravilhado Com aquele camping Local fechado Com muita grama Lugares para fazer churrasco E tinha até uma piscina Com certeza Seria um fim de semana Relaxante Mas infelizmente Eu presenciei Algo macabro Naquele lugar Eu falei com o dono Do camping Ele me passou Umas orientações E uma delas É que poderia Entrar no camping Até as 9 horas Da noite Eu comecei a tirar Algumas coisas Do carro Aproveitei E comecei a fazer Um churrasco E tomar uma cerveja Assim eu ia Desfrutando do dia Chegando a noite Percebi que o clima Estava fechado E parecia que O WhatsApp O sono começou a bater Coloquei o celular Em um canto E eu adormeci Me lembro que acordei Com um forte barulho De trovão Ainda chovia Bastante Eu olhei para o celular E já era E já era duas e meia Da madrugada Eu também Estava com muita Vontade de urinar Pro meu azar Eu deixei o meu carro Longe do banheiro Eu queria muito Usar o banheiro Porém Sair de baixo De chuva Iria ser Bem desagradável Para mim Eu fiquei ali Deitado Tomando coragem Para sair De repente Eu percebi Uma luz Passando Perto do carro Eu achei Aquilo Estranho Porque Até onde eu sabia Só se podia Entrar no acampamento Até as nove horas Da noite Eu pensava Que aquelas luzes Poderiam ser De um carro Chegando O estranho é Que haviam cães Que as pessoas Traziam consigo E eles não latiram Quando eu cheguei Todos começaram Latir Em direção Ao meu carro Mais uma vez Eu senti Que uma fonte luminosa Passou perto Do meu carro Mas como eu estava Deitado Não vi o que era E eu pude escutar Em trotar de cavalo Eu me perguntava O que um cavalo Poderia Estar fazendo Solto No meio Daquele camping Eu então Resolvi olhar Para ver aquilo E eu me arrependo Até hoje De ter feito aquilo Havia um poste De luz acesa A uns 20 metros E a minha esquerda Eu vi ligeiramente Mesmo debaixo De chuva Um cavalo Andando entre os treinos Eu fiquei meio que sentado Em choque E vendo aquela criatura Pela janela Do meu carro Aquele bicho Ia e voltava Andando entre os treinos As barracas Das pessoas Que estavam ali Eu achava Que aquilo Era uma lenda Me perguntava Onde estavam os cães Era um silêncio Total Que era quebrado Somente Pelo cair Da chuva E os trovões Minha vontade De urinar Foi embora Eu estava Me perguntando Se alguém Que estava Naquele lugar Comigo Também estava Vendo aquilo Eu tentava Processar Aquilo Que eu estava Vendo Era inacreditável Ver aquela Mula sem cabeça Mesmo Com muita chuva Tinha Uma tocha De fogo Ardente Em seu Pesposto Depois de uns Vinte minutos Eu vi Que a mula Sem cabeça Se dirigiu Até a entrada Do camping Correu na mesma Direção Que ficava O cemitério Eu estava Trêmulo Vendo aquela Cena bizarra Eu decidi Que Não queria Mais ficar Naquele camping Eu organizei As coisas Dentro do carro Afastei O banco Do motorista Liguei Meu carro E fui embora Mesmo Debaixo De chuva Eu já Tinha pagado O dono Do camping Então Não fazia Diferença Para mim E lembro Que eu tive Que passar Em frente Aquele cemitério Então Eu acelerei O carro Mesmo Debaixo De chuva Eu deveria Estar A uns 100 km Por hora Depois De já ter Rodado Uns 30 km Eu decidi Parar Na beira Da estrada Para urinar Mas ainda assim Com muito medo E olhando Para todos os lados Para ver Se aquela criatura Não estava me seguindo Cheguei em casa Por volta De 3 horas da manhã Minha esposa Estava na casa Da minha sogra Então Eu aliviado Consegui dormir No dia seguinte Ela percebeu Que eu havia Chegado mais cedo Do que o previsto Fiquei com vergonha De dizer Para ela O que eu vi Eu inventei Uma desculpa De que os cães Não me deixaram dormir Então decidi Voltar Para casa Desde esse dia Eu nunca mais Acampei Em lugar nenhum Eu ainda viajo Mas agora Prefiro ficar Em uma pousada Ou um hotel Obrigado Por lerem o meu relato Boa noite Moro em Brasília E durante a semana Trabalho Com TI E aos finais de semana Com um motorista De aplicativo O meu relato Ocorreu numa noite De sábado Durante uma corrida É relevante Informar Que desde criança Sempre tive Uma certa sensibilidade Para o lado paranormal Bom Estava eu Numa noite Fria de outono Pelas ruas de Brasília Prefiro dirigir A noite Por causa do trânsito Menos intenso E a temperatura Mais agradável Eu estava tranquilo Era por volta Das 21 horas E eu estava Rodando desde as 18 Entre uma corrida E outra Havia acabado De deixar um passageiro Numa região De condomínios Não precisei Esperar muito E logo Aceitei a próxima corrida E segui E segui até o local De embarque Chegando no local Era uma rua Sem saída Bem comum Nessas áreas De condomínios Mas Algo me chamou Atenção O local Estava escuro Por conta De uma lâmpada Do poste Estar queimada Logo de cara Achei o ambiente Muito estranho E pesado Mas Como se tratava De uma corrida Que me tiraria Daquele lugar Ermo E sem movimento Resolvi parar E aguardar O passageiro Que não demorou muito E logo embarcou Era uma moça Bem humorada E de poucas palavras Me cumprimentou E quando eu Iniciava a corrida Percebi que ela Estava a caminho De uma festa De aniversário Pelo teor Da mensagem De voz Enviada Para uma amiga A moça Colocou seus fones De ouvido E seguiu Quieta Durante a viagem Que até então Estava correndo Tranquilamente Mas em determinado Momento Ao olhar Para o retrovisor Direito Notei De canto de olho Alguém sentado Ao lado da moça Naquele instante Pensei Que ela havia Mudado de lugar Daí olhei Para o retrovisor Central E visualizei Uma silhueta Escura E alta Pois o topo Da cabeça Ultrapassava A altura Do encosto De cabeça Do banco Numa fração De segundos Através do espelho Corri os olhos Onde a moça Estava Ela continuava lá Mexendo no celular E ouvindo músicas Imediatamente Me virei Para ver Diretamente O que era aquilo Ao lado dela E não estava mais lá Voltei a olhar Pelo espelho E nada Me arrepiei todo E não quis Importunar Ou assustar A moça Até porque Eu já sabia Do que se tratava Pois como disse No início Desde criança Eu tive Outras experiências Com o sobrenatural Enfim Chegamos em seu local De desembarque Numa área De chácaras Que também Não contava Com muita iluminação A moça desembarcou E eu segui Para minha próxima Corrida Mas Com aquele pensamento Será que a coisa Desembarcou também Ou ficou no carro Fiz uma breve oração Em voz alta E me dirigi Aquilo dizendo Não sei quem você é Não sei de onde você veio E por onde entrou Mas te digo E se ainda estiver aqui A corrida acabou Siga seu caminho Ou siga sua amiga Que acabou de desembarcar E sugiro Que continue com ela E não comigo Segui até o local de embarque Do meu próximo passageiro E volta e meia Eu olhava para trás Só para garantir Que aquilo Não estava mais lá Eu tenho 23 anos E até meu 19 Eu não acreditava Em fantasmas Ou assombrações Porém Depois do acontecido Que contarei a seguir Tudo mudou Essa é minha história Para Para Disse o primo Em voz baixa E olhando para o mato Eu parei E perguntei O que foi? E ele respondeu Que tinha visto Um homem Atrás de uma moita Olhando para a gente Eu olhei para a moita Não vi ninguém E disse Deve ser alguém Que vive por aqui Por perto Já fazia quase uma hora Que havíamos saído Da estrada E caminhávamos Pelo meio do mato Uma fazenda Do meu tio Pai do meu primo Segundo o primo O bendito atalho Encurtaria A distância Pela metade Eu já achava O contrário O céu estava escuro E fechado O cheiro de chuva Anunciava Um pé d'água Que se aproximava E a escuridão Da noite Chegava À minha frente O primo Caminhava Levantava a cabeça Olhava e dizia Tá perto daqui Daqui a pouco A gente chega Como não conhecia O atalho Eu seguia O meu primo Calado E pedindo a Deus Que o perto Fosse verdade E que pelo menos A gente chegasse Antes da chuva Infelizmente A chuva chegou primeiro Mais cedo Do que eu pensava E chegou com vontade Grossa E com um vento frio Que doía os ossos O primo já não dizia nada Nem se estava perto Ou longe Caminhava os mato Adentro Calados E olhando Depois de vários minutos Caminhando ensopado Dos pés da cabeça O primo parou E apontando Para uma velha cabana Disse Vamos passar a chuva Lá dentro E se tiver E se tiver dono Perguntei Melhor ainda Respondeu Caminhamos até a porta Da cabana E meu primo Chamou pelo dono E bateu Ninguém respondeu Como a porta Não estava trancada Resolvemos entrar E esperar pelo dono Do lado de dentro E fora da chuva Entramos Fechamos a porta Acendemos uma lamparina velha Que estava sobre uma mesinha E eu perguntei E agora Vamos trocar de roupa E esperar o dono voltar Disse o primo E assim fizemos Tiramos as roupas Das mochilas Que levamos Trocamos E ficamos esperando A cabana Era de um tamanho Raçoável Com um fogão de barro Com um bule E uma panela Sobre as chapas Alguns enlatados Numa prateleira Do outro lado Uma cadeira Uma cama nos fundos Um velho rádio Sobre a mesa Janelas Umas roupas E outras coisas velhas Penduradas em ganchos Por todas as paredes Tudo empoeirado Como se a cabana Tivesse sido abandonada Há anos E anos atrás Meu primo Puxou um toco Que estava do lado da mesa E sentou Eu puxei a cadeira E também sentei Primo Eu acho que Aqui não vive ninguém Eu disse De qualquer maneira Vamos ficar por aqui Até a chuva passar Respondeu o primo Lá fora A chuva caía E caía Com vontade Tão grossa Que até parecia Que São Pedro Estava jogando água Com uma bacia Impossível pensar Em seguir caminhando Sabe o que Vamos dar um jeito De agasalhar E dormir Nós Jogamos as mochilas Contra a parede Perto da cama E deitamos Com as cabeças Sobre elas Nem eu Nem o primo Conseguimos dormir Preocupados com a chuva E com o dono da cabana Que não chegava Umas duas horas depois O querosene acabou E a lamparina apagou A escuridão era imensa Apenas iluminada Por uma fraca claridade Que entrava pela janela As horas passaram A chuva continuava O sono Pouco a pouco chegando E dormimos Horas mais tarde Eu acordei Com um barulho de pisadas Do lado de fora da cabana O dono parecia ter chegado Eu cutuquei meu primo E ficamos os dois Sentados Esperando que ele entrasse A porta foi aberta Mas a gente não conseguia Ver ninguém Meu primo olhou para mim Assustado E perguntou Conchichando Se eu vi Quem havia entrado Eu lhe respondi Que não Que ninguém Alô Tem alguém aí? Nós entramos na tua cabana Para fugir da chuva Desculpa a invasão Disse meu primo Mas ninguém respondeu Minutos passaram O silêncio continuava O nosso medo aumentava De repente Para o nosso espanto E terror A cadeira foi puxada Até encostar no fogão Eu quase tive um ataque Do coração Meu primo Agarrado ao meu pescoço Tremia Igual a uma vara verde Mas onde estava O dono da cabana Que nada falava E a gente não via Outros minutos passaram Sem nenhum movimento Ou barulho De repente A lamparina Que já havia acabado O querosene Horas antes Acendeu Por alguns segundos E apagou Aqueles segundos de luz Foram o suficiente Para ver Que além de nós Não havia mais ninguém Na cabana Aquilo só piorou A situação Quem abriu a porta Quem puxou a cadeira E quem acendeu A lamparina A vontade de sair Correndo Era enorme Mas com a chuva Continuava Resolvemos esperar Um pouco mais Cada segundo Dentro daquela cabana Era um tormento Cada barulho Um desespero Porém Minutos mais tarde O pior aconteceu O rádio foi ligado E começou a chiar Mudando de uma estação Para outra Sem parar O rádio está sem pilha Disse meu primo Aumentando ainda mais Meu pavor Tem certeza? Sim Depois de alguns minutos Ouvindo o estranho Chiado do rádio O meu primo agachou Pegou sua mochila E disse Não aguento mais Não, primo Vamos sair E a chuva? Perguntei Sem importar Com minha pergunta Meu primo começou a caminhar Nas pontas dos pés Em direção à porta Eu atrás dele Sem olhar para os lados E no momento Que meu primo Tocou na porta Para abrir Nós ouvimos Uma estranha voz Dizer Nas nossas costas Já vão? Aquilo Foi a gota Que faltava Meu primo gritou Eu gritei E apavorados Abrimos a porta E saímos E saímos como loucos Em direção ao mato E para bem longe Da maldita cabana Assombrada Segundo meu tio O dono da cabana Havia falecido Dois anos atrás Esse fato Aconteceu comigo Em uma cidade No interior De São Paulo Região de Araraquara Na época Eu tinha por volta De 18 anos Hoje tenho 45 Dentre todos os irmãos E irmãs De minha mãe Sempre me identifiquei Muito com meu tio Nico E minha tia Maria Ambos eram solteirões E depois que minha avó Ficou viúva Ficaram morando com ela Até o fim dos seus dias Por conta desse apreço E carinho Que eu tinha com eles E todas as férias escolares De julho E dezembro Janeiro Eu passava o período Inteiro Com os dois Tal episódio Aconteceu Em um domingo Pela última semana De férias escolares Meus tios e primos Que também Residiam na capital Como eu resido Já estavam aos poucos Retornando para suas casas As festas De fim de ano Passaram As férias também E eu ainda Ficaria mais uma semana Um primo Havia comprado No Cea Gespe Um casal de coelhos De raça Enormes Cada um Tinha quase uns 10 quilos Quando cresceram muito E estavam dando trabalho Ele conversou com meu tio Nico E levou os dois para o interior A casa era grande E o quintal era enorme Parecido com Uma pequena chacra Com direito a pulmar Horta e galinheiro Meu tio logo fez o viveiro enorme Com divisórias Onde cada um ficava Em seu compartimento Assim ele evitaria A reprodução desenfreada Dos orelhudos No final da tarde Daquele domingo Todos passavam Para despedir-se Pois a casa ficava Na saída da cidade Praticamente região rural E dali Acessavam uma rodovia local Que ia Em direção A rodovia Washington Lewis Caiu a noite Cidade pacata Jantamos Faziam calor Medonho E eu E o tio Ficamos Proziando na varanda Até umas 23 e 30 Enquanto tia Maria Assistia a TV Não demorou muito Bateu o sono Fomos dormir Na casa Havia um vira-latas Velhinho Já o toquinho Que apesar de idoso Sempre foi alerta E dava alarme Latindo muito Quando necessário A bagunça aconteceu Pouco antes da meia-noite Cansados Fomos acordados Por latidos E rosnados Ininterruptos Do velho cachorrinho Saímos do quintal Eu e o tio E este deu Uma pronca no toco Pois às vezes Ele exagerava Nos latidos Acendemos As luzes E demos uma volta No quintal Tentando Identificar o causador Daquele escândalo Silêncio Não tinha nada lá Voltamos a dormir Quando já passava Da meia-noite Toco começou De novo O tio levantou Em um pulo Eu fui logo atrás Eu nem tinha percebido Mas quando abrimos a porta Além das lanternas Na outra mão Ele tinha seu 38 Carregado Fiquei apreensivo E ele estava Meio puto Pois semanas atrás Haviam furtado Um botijão de gás vazio E algumas roupas Do varal Se for algum espertinho Vai levar chumbo Outra volta no quintal Nada Parecia piada Voltamos para o interior Da casa Mal fechamos o olho E o escarcel Começou de novo Claudinho Meu pai chamou Cláudio também Pega a tranca Da porta E vai pelo fundo Eu vou pela frente A tranca Da porta Era um pedaço De um metro e vinte De calibre Usinado De cinco Por cinco Um puta porrete Abri a porta Da varanda Do fundo E no escuro Vi um vulto Correndo Pela lateral Da casa Em direção à saída Pela porta da frente O tio já esperava Seja o que fosse Com um trinta e oito Entupido de balas Pô Corri lá na frente O tio estava assustado Olhos arregalados Atônito Quase sem fala Me olhou sem graça E me perguntou Vô Você viu? Não, tio Só vi um vulto O senhor acertou o tiro? Não sei se acertei Disparei A menos de três metros Mas fugiu Ele crenhou lentamente Ao fundo do quintal Onde nos deparamos Com o compartimento Do viveiro Onde estava Alojada a coelha A porta aberta Vazio Quando entramos Ele me contou O que? Um cão preto Enorme Meio magrelo Perna alta Orelhas grandes Lembrando um pastor alemão Olhos arregalados Até desproporcionais Veio do fundo Em disparada Carregando a coelha Passou por ele Quando então Efetuou o disparo Porém Sem dificuldades O bicho Saltou um ouro De quase dois metros De altura Com a coelha na boca Comentamos Com poucas pessoas O episódio Uns riram Outros duvidaram Mas tanto eu Como meu tio Nick Sempre soubemos Que aquilo que vimos Naquela noite Não era um cão Essa história verídica Não me importo Com chacotas Ou piadas Porque vi E relatei Da maneira Mais fiel possível Aos meus amigos Do canal Venho dividir com vocês Uma história Que na verdade É um relato De minha avó Vai de cada um Acreditar ou não Eu particularmente Acho que O sobrenatural Permeia O mundo material Desde o início Dos tempos Mas como minha avó Já dizia Só tem força Para nos atingir Se acreditarmos nele E se dermos força Para ele Bem Ela contava Muitas histórias Da época dela Pessoas antigas Têm muitas histórias Não é mesmo? Mas vamos A história Ou relato Minha avó Contava que Quando jovem Morava em um lugar Com aspectos Rurais Onde as pessoas Eram mais simples E tinham hábitos Bem simples ainda Não ficavam Até muito tarde Nas ruas Por conta da iluminação Bem precária Da região Todos Se recolhiam cedo Mas as mercearias E bares Ficavam sempre Até um pouco mais tarde Para o caso De alguém precisar De algo E até mesmo Para os cachaceiros De plantão Neste dia específico O querosene Que era usado No lampião Acabou E minha mãe Mandou que eu fosse A mercearia Que não era muito perto Da casa dela E já estava No fim da tarde Sol arriando Os grilos Já cantando Estradinha de chão Batido Mato de um lado Mato do outro Mas lá foi ela Andando Apressadamente Só ouviu Os próprios passos E o sopro Do vento No mato Até em dada Parte do caminho Começou a ouvir Junto a seus passos O som De uma batida De cascos Como de cavalo Deduziu Que tratava-se De alguém Vindo Com carroça Muito usada Na época Chegou a reduzir O ritmo Da passada Na esperança De uma carona Mas notou Que Quando reduziu O passo O som De cascos Parou Então ficou Reciosa E apertou Novamente O passo E estranhamente Voltou a ouvir O som De cascos E já começava A escurecer Ela Já meio Assustada Começou a dar Umas corridinhas E andou O mais rápido Que pôde Iniciando também Uma reza Para espantar O medo Quando Finalmente Chegou a venda Ofegante E com os olhos Esbugalhados Estavam Lá O atendente E mais Três clientes Bebendo Jogando Um carteado O atendente O atendente Ofereceu Logo Um copo D'água Perguntando Se Tinha Acontecido Algo Pois Todos Se conheciam Por ali Mas Antes Que Ela Pudesse Contar Qualquer Coisa Todas 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 As atenções Foram Tomadas Por uma Mulher Que Surgiu Na Porta Do Estabelecimento Todos Os homens Ficaram Mudos Atônitos Pois Segundo a Descrição Era muito Bonita Muito Alta Com Vestido Longo Negro Que Arrastava No Chão Pele Muito Clara E Cabelos Negros Como A Noite Que Batiam Na Cintura Usava Até Mesmo Luvas De Renda Também Pretas E Um Bató Vermelho Bem Forte O Rosto Pouco Se Via Pois Os Cabelos Longos Os Cobria Ela Disse Que Nunca Tinha Visto Nada Igual Nem Na Cidade O Atendente Esqueceu Que Bela Mulher Se Precisava De Algo Ainda Brincou Que Tinha Banco Para Moça Da Cidade Sentar Pois Tudo Ali Era Muito Empoeirado Ela Apenas Sorriu Virando Se Para Os Cachaceiros E Que Olhavam Para Ela De Boca Aberta E Perguntou Se Poderia Juntar-se A Eles No Carteado E Que Esperavam Um Primo Que Viria Buscá-la E Precisava Passar O Tempo Eles Sorriram De Orelha A Orelha E De Pronto Levantou-se Oferecendo Lugar Para Madani E Pediu Mais Uma Rodada Todo Mundo Animado Minha Vó Contou Que Também Ficou Embasbacada Pois Como Já Disse Ela Nunca Tinha Visto Nada Parecido Mas Passado O Transe Inicial Daquela Situação Estranha Ela Com Muito Custo Chamou A Atenção Do Atendente Para Pegar O Que A Mãe Dela Pediu Enquanto O Dono Da Venda Foi Buscar O Querosene Ela Aproveitou Para Perguntar A Moça Se Ela Tinha Vindo De Carroça Até Ali Por Conta Do Barulho De Cascos Que Ela Havia Escutado No Caminho Mas A Mesma Olhou Na Direção Dela Apenas Sorriu Não Respondeu Ela Preferiu Deixar De Assunto Pois Queria Ir Logo Embora O Moço Trouxe O Querozene E Ela Logo Se Apressou Em Ir Embora Na Saída Por Conta Do Pouco Espaço Do Local Acabou Esbarrando No Braço Da Moça E Derrubando Todas As Cartas Que Estavam Em Sua Mão Mas Rapidamente Abaixou E Catou As Cartas No Chão Mas Foi Nesse Momento Que Ela Fitou Rapidamente Na Direção Dos Pés Da Moça E Ficou Aterrorizada Com Que Viu Ela Não Tinha Pés Ela Tinha Cascos No Lugar Dos Pés Minha Vó Levantou Se Rapidamente E Entregou As Cartas Sem Mesmo Olhar Para A Cara Da Moça E Foi Embora Praticamente Correndo Por Todo Trajeto Quando Já Estava Entrando Pelo Portão De Casa Chegou A Ouvir As Batidas De Casco Muito Rápido Mas Nem Olhou Para Trás Correu Até Dentro De Casa Trancou Tudo E Se Encolheu Num Canto Da Casa E Começou A Rezar De Dentro De Casa Chegou A Ouvir Os Relinchos Como De Um Cavalo Misturados A Gritos Que Faziam Gelar A Alma A Mãe Perguntava O Que Houve Mas Ela Nem Conseguia Falar Só Rezar E Tremer No Dia Seguinte Contou A Mãe Todo O O O O O O O O O Dia Seguinte Ela Não Tardou Muito A Chegar Com Notícias De Que O Dono Da Venda Mais Três Homens Foram Encontrados Mortos E O Boato Que Se Espalhava Era Que Foi A Mula Sem Cabeça Meses depois, ao chegar em casa, depois de uma ida à cidade Veio correndo a vizinha para dizer que teve uma moça muito chique procurando Idalina Que era o nome da minha avó e a vizinha ao descrever a tal moça Deu todas as características da mesma mulher que a aterrorizou aquele dia da venda Pouco tempo depois, disse toda a família e se mudou por vários motivos Mas de certo, esse deve ter sido um deles Mas ela chegou a contar que muitos anos depois, já em outra cidade Às vezes ouviu o barulho de cascos e andar próximo dela Mas que quando acontecia, ela nunca olhava para trás Até que um dia, mais anos à frente, retornando de uma festa junto com seu namorado No caso, meu avô Andava distraidamente de braços dados e conversando com ele Quando ela a repreendeu, dizendo A moça lhe cumprimentou, sorrindo E você não respondeu? Ela perguntou Quem? Olhando de imediato para trás Quando viu aquele mesmo sorriso de batom vermelho Toda vestida de preto Como no dia em que a viu a primeira vez Sorrindo e acenando Naquele momento, ela preferiu nem falar nada E tentou se convencer que não era além de sua própria imaginação E você não respondeu?